Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, né? Comigo está tudo bem, com meu filho também está, então vamos que vamos. Com a família estando bem, o resto a gente dá um jeito, né? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho de como eu me viro na minha cozinha. O certo seria estar gravando esse vídeo lá na minha cozinha, né? Mas não foi possível, então eu vou gravar aqui mesmo no meu estúdio, decorado com as minhas plantas vivas e eu sei que vai ficar bom e que vocês vão gostar. Eu vou começar falando que a gente que trabalha fora, a gente que tem uma outra função além de ser dona de casa, a gente tem que se virar nos 30 para a gente poder dar conta da nossa tarefa, uma coisa, eu vou falar primeiro, eu acho que eu já até comentei em um vídeo sobre isso, porque no começo eu estava fazendo um vídeo bem caseiro, viu? Para passar para vocês, mas como eu comecei a pesquisar coisas do canal, da plataforma do YouTube, eu estou passando para você, mais para frente eu volto a falar das dicas, pesquisar e passar. Hoje eu vou falar, como hoje é sábado aqui, aí é onde a gente vive, todo mundo é sábado, todo mundo não, né? Que bobagem, né? Que a gente fala às vezes. Hoje é sábado, então eu quero falar um pouco de mim, do meu dia a dia. Não sou nenhuma celebridade, não sou nenhuma atriz famosa, não sou, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas as pessoas têm curiosidade, que já me perguntaram, a minha amiga mesmo fala, nossa, mas como você dá conta dessas tarefas todas? Meu Deus, eu fico tonta só de ver você falando, fazendo, imagina se desse para mostrar, né? É no prático, né? Não, lá fazendo mesmo. Mas, enfim, eu vou começar, gente, como eu faço com a comida. Hoje eu vou falar da comida, que é o principal, né? A casa a gente limpa agora, a gente limpa amanhã, mas a comida não tem como, então o que eu faço? Eu pego feijão e cozinho um quilo de uma vez. Ali eu tempero, divido nos potinhos, eu coloco no frizz, ali quando eu vou para janta, para almoço, a gente já tira, já está pronto temperar, só esquentar, tirar uma hora antes, porque eu não gosto de congelar, eu não gosto de congelar nada de micro-ondas, aliás, eu não sou fã de micro-ondas, não gosto. Tem em casa, mas eu não gosto. Então, eu faço aquele feijão gostoso, coloco os legumes, que meu filho não gosta de comer assim, vendo, então eu faço ele comer na mar, cozindo o feijão, eu quero que ele não come, cozindo beterraba, abóbora, chuchu, tudo que tem direito, vou variando, né? Vocês querem ver uma delícia no feijão e abóbora japonesa, aquela abóbora amarela, fica muito bom, o feijão fica amarelinho, fica grosso, fica muito bom. Coloco calabresa, coloco uma carne, coloco tudo que tem direito, como já disse no meu outro vídeo também, adoro feijão gordo. E congela, sabe gente? Facilita, porque você cozinhar feijão todo dia, dá licença, não dá, ainda mais é que o gás está caro, né? Deus me livre. E a salada, tem salada, na minha casa eu dou, nossa, eu sempre valorizei salada, frutas, coisas básicas, um alface, um tomate, um chuchu, coisas básicas mesmo. Coisas que é, coisa assim que você, se um está caro, vai lá e pega aquele que está mais barato, eu sou desse tipo, eu não compro coisa que está além do preço. Se um quilo de tomate está lá, dez, doze reais, quinze reais, a loja chegou, eu não compro. Então, é, substituto. A gente pode ficar sem, é coisa que dá pra ficar sem. Se todo mundo fizesse isso, eles não aumentavam tanto, né? Mas, enfim, eu não sei, não entendo, não sei como é. Então, vamos lá no assunto. A salada, gente, eu faço o seguinte, eu, quando eu já fiz um tratamento no estômago, então, eu sou escaldada. Diz que é gato escaldado, paga queijo, tem medo de água fria. Diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, é o vegetado, eu sou escaldada. Eu tenho uns amiguinhos no meu estômago que estão insistindo em ficar. Eles estão adorando se hospedar dentro do meu estômago. Então, eu tenho que lavar minha salada, bem lavada, bem higienizada. E eu quero até dar um recado rápido pra vocês que ficam comendo as frutinhas aí sem lavar. As verduras tem que ser bem lavadas, as folhas. Meu cunhado, você comendo essas frutinhas sem lavar, só limpadinha assim, cuidado com a azia, cuidado com o estômago doendo, porque isso daí pode não... Você pode estar criando essa lisitinha que eu estou aqui com ele dentro de você, viu? Cuidado, porque o meu marido fala, a fruta ali não tem problema. Gente, a mosca vem de longe, passarinho, vocês não sabem onde eles pisam, de onde eles vierem, então eu não confio. Com sinceridade, eu fico com uma pena, com uma dó de quando eu vejo pessoas comendo frutas sem lavar, comendo uma vez uma atriz pastando. Deus me perdoe, uma vaca comendo o brócolis no pé, gente. Ela ficou hoje em quarto, ficou pastando lá. Isso aí é pra ganhar audiência, né? Mas tudo bem. Isso aí pode dar um problema no estômago futuro. Enfim, eu não estou a falar de sal, eu só estou alertando, gente. Cuidado, viu? Vocês lavem as frutas pra comer, lavem a salada, genize lá bonitinho, porque a gente não sabe, viu? Passarinho vem de longe. De repente, sempre um passarinho sentou lá num lugar contaminado, na fruta pra comer, vocês sabem que o passarinho adora comer fruta, nem mosca também. A mosca vem de longe, traz doença, então, eu não confio. Eu lavo pra comer. Bem lavadinho. Coloco lá no cloro, como a médica ensinou, porque diz que a gente se mata pela boca. Às vezes é verdade. Enfim, eu lavo a salada ali, tudo de uma vez, seco e deixo num plástico. Lá embaixo da geladeira, que daí não congela, não estraga. Aí está tudo ali, a hora que precisou, já vai lá, faço um arroz, põe num pote, deixo ali, esquenta aos poucos, porque se esquentar de uma vez também não fica bom, vai ficar aquela goroba, vai ficar uma, como dizia minha finada, a mãe ficar aquela langanha, que eu não sei o que ela queria dizer com isso, mas ela falava na rua esposial, a mãe ficava langanha, mas tudo bem. E a mistura, gente, a mistura eu faço com o almoço, que fica para a janta. Ou que se enverse, né? Às vezes eu estou aspirada, faço uma mistura na janta, já fica para outro dia. E como eu, com meu filho, a gente vem para cá três vezes na semana, a gente traz marmita, viramos boia fria, né? Aí a gente tem que se virar mais nos 30 ainda, eu tenho que arrumar comida para mim, para o marido, para trazer para nós. Mas, isso tudo eu faço de terça-feira, que é o dia que eu tiro para cuidar das coisas lá dentro de casa. Hoje estou falando da parte da cozinha. Facilita bastante você cozinhar bastante feijão, congelar, deixar lá, quando precisar é só ir lá e pegar. Facilita você fazer uma mistura para de manhã e já para tarde. Facilita você lavar a salada, deixar ela já limpinha, quando for comer, se tiver vontade, como se não, também deixa para outro dia, porque não estraga. Se você secar ela bonitinha, colocar bem arrumadinha lá, ela não vai estragar. Enfim, gente, é isso. Minha comida é básica e simples. Se domingo eu faço lá uma assada, uma coisa que é domingo, já estou mais tranquila, porque eu estou em casa o dia todo, sozinha praticamente, que filho vai, um lado e o marido vai para o outro, e eu fico ali. Agora, eu tenho meus amigos do canal, aí eu fico ali. Às vezes participo de live, às vezes fico lá vendo os vídeos, e assim eu vou levando a minha vida. Me virando uns 30, gente. E é assim, gente, a pessoa que perguntou, não sei quem é, não lembro direito, quem perguntou como que eu fazia minhas organizações, eu faço dessa forma. Eu faço assim, faço feijão, congelo, faço arroz, a minha irmã, ela faz um monte de arroz, põe num potão e vai esquentando aos poucos. Não pode esquentar de uma vez, esquentando aos poucos. Também ajuda bastante. É ou não é? Para mim, com meu filho, qualquer coisa, uma mistura, qualquer ovo, qualquer linguiça, qualquer hambúrguio, minha filha ama hambúrguio, bem prático, hambúrguio. Mas o meu marido, ele gosta de uma boa comida, uma boa mistura, uma boa carne. Então, a gente tem que se virar, não se tem, ele também ajuda, viu? Não vou deixar ele fora do assunto, porque ele ajuda. Ele não está merecendo ser falado, mas ele ajuda, viu? Tá bom? Então, vocês, é assim que eu me viro. Eu quis falar hoje de mim, da minha casa, tá? Eu também não vou querer filmar agora, mas pra frente, quem sabe? por enquanto eu vou só falar, tá bom? E é isso. E eu quero aproveitar nisso, depois eu vou falar mais, depois eu vou dar mais dicas, vou falar como que eu faço na faxina, como que a gente faz, põe todo mundo pra trabalhar, viu? A filha, ele, todo mundo, querendo faz uma coisa, depois eu vou falar. Eu queria filmar, né? Mas não dá, então a gente fala, gente. Como eu gosto de falar, eu falo. Tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta nos comentários, quiser também me dar alguma dica pra facilitar ainda mais, vocês fiquem à vontade, tá? E eu quero agradecer a todos pelos inscritos que estão subindo, graças a Deus, apesar que sobe e desce, mas a gente tem que ter paciência, como eu vim falando, né? Paciência, que com Deus nada é impossível. Então, todos que estão lá em cima, lá no topo, um dia foram como nós. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce já pronto pra cair no mundo e fazer sucesso. as coisas bem-vindas aos poucos pra nós, não é? Então, tá. Obrigada a todos vocês, se inscrevam no meu canal, deixam o joinha, assistam meus vídeos, tá bom? Pra ajudar a melhorar. Porque é tão gostoso de trabalhar feliz, né? E vocês sabem que a gente é feliz trabalhando, né? Tendo os vídeos comentados, vendo que a gente ganhou inscritos, aí a gente fica muito feliz, tá bom? Beijo pra vocês, que Deus abençoe vocês grandiosamente e não desanimem. Por favor, meus amigos, ó, pra cima que nós vamos subir, não desistir, tá bom? Até o próximo vídeo, ó. Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus, tá? Beijo.